Opa, aí você vê a minha cara aqui de preocupação, né? Tristeza, preocupação. É que ontem eu elogiei muito o Bolsonaro por ele estar nomeando, segundo a Renata Cafardo, no seu blog do Estadão, o diretor do Instituto Ayrton Senna, Mozart Neves Ramos, para o Ministério da Educação. Hoje, cedo, tá aqui ó, Evangélicos reagem à escolha de Mozart Neves para a Educação. Quer dizer que nós temos agora a vigilância dos evangélicos sobre o Bolsonaro. O Bolsonaro só pode fazer coisas que forem aprovadas pelos evangélicos. Ah, mas os evangélicos foram fundamentais na sua eleição. Podem ter sido fundamentais na campanha. Na eleição, não. 58 milhões de brasileiros votaram no Bolsonaro para ele acabar com a velha política. Era anti-PT, era contra a esquerda e, sobretudo, contra a velha política. E a velha política é isso. Fica interferindo na escolha do presidente por motivos religiosos. Nem religiosos são. Que tipo de cristianismo é esse? Que é um cristianismo de confronto. O cristianismo que eu conheço, como católico eu sou, é o cristianismo da conciliação, da paz, do convívio entre todos e do respeito à ideia de todos. Respeito à minha opinião e eu respeito à sua opinião, você respeita à minha. Ficamos todos aqui combinados assim. Agora, o que é que os evangélicos estão criticando no Mozart Neves Ramos? É que ele, parece que ele é contra a escola sem partido. E daí? O Olavo de Carvalho também é, né? Eu vi um excelente vídeo dele falando isso. E eu sou. Nem sempre eu concordo com o Olavo, é bom dizer isso. Só que eu sou contra a escola sem partido porque é uma babaquice. Desculpe, não estou aqui criticando quem é a favor da escola sem partido. A escola sem partido é um slogan ruim. Agora, o problema todo é que é impraticável. O Olavo diz e tem razão que não dá para decretar um fim da hegemonia da esquerda na escola no Brasil por decreto ou por projeto de lei. Está uma confusão na Câmara. Todo dia que se discute isso, quebra o pau lá. O slogan horrível, ele tem razão quando diz que o slogan certo seria escola sem censura. Mas isso aí já foi tomado pela esquerda, esqueça. O problema todo é o seguinte, não vai conseguir isso. Não vai ser por força, a MUC. No regime militar, se tentou e não se conseguiu. O regime militar, que tinha o controle do país, tomou a maior surra nas universidades que até hoje são controladas. E estão perdendo a hegemonia naturalmente, e vão perder naturalmente. Agora, em relação a essa questão, é o seguinte. A coisa mais importante, a obra mais importante de Bolsonaro, e eu tenho que reconhecer que grande parte, a maioria do seu ministério é voltada para isso, é o fim das indicações partidárias. Ele está sendo, vamos dizer, motivado por bancadas, mas não por partidos. E, sobretudo, o enterro do presidencialismo de coalizão. Aquele, toma lá, dá cá, eu te dou o voto da minha bancada e você me dá um ministério. Essa é uma grande conquista. É a derrota da velha política, que está completamente avalizada por 58 milhões de eleitores. Os 58 milhões de eleitores não pensam todos iguais. Você pensa de um jeito, o outro eleitor pensa de outro, mas, de um modo geral, todos são a favor do enterro da velha política. E essa de bancada, tentando interferir numa nomeação técnica por questiúnculos ideológicas, é velha política. Agora, eu tive uma notícia pior. Bom, vamos ver, ainda hoje é quinta-feira, ele ainda vai ter uma conversa lá com o Mozart. O Mozart não é fundamental. O que é fundamental é que seja um técnico, é que seja alguém apartado de qualquer bancada, de qualquer partido. O Ministério da Educação é sério demais. O cara que assumir vai ter uma missão que é fazer do Brasil um novo tigre asiático, o tigre latino-americano. Bom, a outra notícia ruim que eu tive, eu vi aqui um vídeo muito bom do meu profeta favorito, Nando Moura, a respeito desse Luiz Henrique Mandetta. Mas batatulina, como diria o Nelson Rodrigues. Amanheceu o dia hoje, vendo no Globo a notícia de que o Luiz Henrique Mandetta está respondendo num processo que, segundo o Bolsonaro, não é um processo robusto. Aliás, que diabo é um processo robusto, hein, o Bolsonaro? O que é que significa processo robusto? Eu não conheço processos robustos. Processo grande, processo pesado, processo... Não, processo robusto não, robusto sou eu, já falei, né? Pois bem, o processo é complicado. O Globo deu a entrega ao Ministério Público Federal de documentos que comprovam que o Mandetta, quando era secretário da Saúde, teve um negócio esquisito lá com uma companhia chamada Telemídia, que ganhou uma licitação na sua... não, não é uma licitação não, ganhou uma contratação milionária na sua gestão e pagou uma viagem dele em táxis aéreos. Isso é bastante robusto, se é o que eu entendo, o robusto que... Agora está todo mundo usando esse robusto, qualquer coisa é robusto. O jogo do time é robusto. Pois bem, isso aí é grave, viu? É grave. E, afinal, quem é o Luiz Henrique? Quem é o Mandetta, hein? Quem é? É algum grande cientista que eu não conheço? Olha, mas tem uma ainda pior. Ainda hoje cedo, me preparando para fazer o meu comentário na Rádio Eldorado, no Jornal Eldorado, às sete e meia às oito, segunda a sexta, eu li do antagonista e ouvi um vídeo do Bolsonaro dizendo que vai nomear o filho dele, Carlos, vereador no Rio, para ministro da comunicação, ou seja, vai lidar com toda a verba da comunicação e porta-voz. Vai ter um monte de gente aí. Ah, não precisa ter verba para comunicação, algum menino é bom, não. Nepotismo. Nepotismo. Vem de nepote, do latim, sobrinho. Os sobrinhos que os imperadores romanos levavam para casa, transformavam em seus sucessores. Olha, esse negócio de contratar filho, nem na velha república, nem na ditadura de Vargas, nem no regime militar, nunca teve essa de contratar filho, é o fim da picada. É nepotismo da velha política mesmo, pior do que a velha política. Se o Bolsonaro dá uma olhada, além dos filhos dele, ele vai ver lá na Câmara dos Deputados e do Senado, muito filho de muito político velho. A política velha se perpetua através do nepotismo. O nepotismo é um pecado capital de quem se imagina, o redentor do Brasil, do apodrecimento da velha política. E antes de terminar aqui, que já está na hora de eu ir trabalhar, eu quero chamar a atenção para essa reportagem do meu concorrente. Essa é uma reportagem muito importante. Cuba propõe mais médicos, revelam documentos oficiais. Esse mais médicos sempre foi uma coisa fedorenta. Você já imaginou por que você contrata médico de Cuba, eles não passam por revalidação, e você manda dinheiro para Cuba, para Cuba mandar... Quer dizer, médicos em Cuba são uma indústria de exportação e a qual o Brasil se filiou como cliente. Bom, são documentos na Embaixada do Brasil, em Havana, demonstrando que quem propôs os mais médicos foram os vendedores, os cubanos. Um ano antes da Dilma anunciar para o Brasil, Cuba já tinha feito tudo, inclusive a partir de estudos feitos por Cuba. Olha, essa é uma notícia realmente grave. E eu só quero saber por que a Dilma anda aí pelo mundo, gastando dinheiro nosso, falando mal do Brasil, das instituições no Brasil, das quais ela foi beneficiária. Essa mulher não serve para ser nem merendeira de escola, não serve para ser porteira de edifício, e foi presidente da República na democracia brasileira, porque é uma democracia mesmo, escutiram os clientes dela, os freguesos dela, gastou a fortuna na campanha, 800 milhões de reais, segundo o seu apólito Antônio Palocci. Pois então, o Bolsonaro gastou até agora, segundo consta, 2, né? 400 vezes menos. Pois é, agora está provado que ela mentiu, porque ela usou os mais médicos, como se fosse uma resposta às manifestações contra o mau atendimento da saúde, nas ruas, em 2013. Pois bem, em 2012, Cuba propôs isso, agora Cuba está tirando os médicos correndo, o que insinua que realmente parece que não são médicos, não são espiões, como o povo diz. Eu não acredito, eu não vejo por que Cuba vai ter espião no Brasil. Seja como for, isso é um vexame, isso é muito grave. Como é grave a Dilma ir dizer que o Brasil é um fascismo, agora disse na Argentina, já disse nos Estados Unidos, já disse na Europa. Vai para casa e para com esse negócio de ficar com um hotel de 5 estrelas, pagos por nós, com um bando de vagabundo que vai lá ouvir. Agora, como tem babaca no exterior para ouvir essa mulher, né? Pelo amor de Deus. Pois é, eu peço para você que, se gostar deste vídeo, dê um like, se inscreva no meu canal, você vai fazer companhia a mais de 114 mil pessoas que já estão inscritas. E toque no sininho, que aí o YouTube te avisa que eu estou gravando ou publicando os próximos vídeos. Eu tenho encontros marcados com você em outros veículos, em outras redes. Isso eu vou fazer por escrito, quando eu fizer a descrição deste vídeo no YouTube. Então, lá no finzinho, você vai ter todos os endereços para me achar, tá? Por enquanto, eu vou ficando por aqui, direto ao assunto. Um pé e Deus é mais!